Música Lá vem o trem, carregado de amor Lá vem o trem, carregado de amor Lá vem o trem, carregado de amor Esse trem vai lá pro céu com Jesus O servidor mutirando que isto? Ostalkou se o maquinista Vai logo pra eu subir Esse trem vai lá pro céu com Jesus Que é pra lá que eu quero ir L extremo MUA O challenge vai lá pro céu com Jesus E é pra lá que eu quero vir Lamento bem O grande recanto de amor Lá gritando na manhã Espanha no seu aponte Por favor, seu magnista Glória a Deus que eu subi Esse trem vai lá pro céu com Jesus E é pra lá que eu quero ir Por favor, seu magnista Glória a Deus que eu subi Esse trem vai lá pro céu com Jesus E é pra lá que eu quero ir Salve, seu magnista Glória a Deus que eu subi Esse trem vai lá pro céu com Jesus E é pra lá que eu quero ir Salve, seu magnista Glória a Deus que eu subi Esse trem vai lá pro céu com Jesus Esse trem vai lá pro céu com Jesus Esse trem vai lá pro céu com Jesus E é pra lá que eu quero ir E é pra aqui E é pra lá que eu subi Obrigado.